Uma verdadeira volta ao mundo que se revela em muitos sabores capazes de enriquecer paladares que dariam inveja às grandes histórias de aventura e viagem de Júlio Verne. Na primeira edição do festival, o FPR de Ciência, Cultura e Inovação, não há muros ou distâncias que resistam à culinária de nações vizinhas, como a Venezuela e Peru, ou até mesmo países mais longímpos, como o Haiti, Síria e República do Congo. Por esse mundo eu viajo. Pessoal, agora a gente está com o Eribi, que é do Haiti, que ele preparou algo especial para a gente. O que você tem de especial para nós aqui hoje, Eribi? Hoje a gente tem um frita, é um tipo de comida do Haiti, que a gente está acostumado para comer de manhã e da tarde da noite também. É muito bom. É frita, é banana frita, e depois a gente faz frango frita. E depois tem um picles. Picles é cebola, cenoura, repolho, é tudo isso que a gente corta e depois mistura um pouco de pimenta, é muito bom. É muito comum no Haiti? É muito comum no Haiti, muito comum no Haiti. A gente acostuma muito para comer. Perfeito. O repórter não é de ferro, então não dá para resistir. Eu vou pedir licença aqui. Se o repórter cinematográfico quiser experimentar, acho que vale a pena também. É muito bom. Hoje eu vou apresentar uma bebida, que é uma bebida típica do meu país, que é cremas. É uma bebida típica do Haiti. O cremas é uma bebida alcoólica. que se é feita com leite evaporado, leite de coco e leite condensado, com açúcar e cachaça. E também tem caneira, anês, nos moscada e limão. Pessoal, nada melhor agora do que a equipe de reportagem ter a oportunidade de provar o cremasse. Vamos lá? Hum, é gostoso. Ele é bem licoroso, né? Conta para a gente, Sbeline, em que coisinhas que ele é tomado? Ele é muito comum no Haiti? Como é que funciona? O cremasse é muito comum lá no Haiti. O cremasse é que lá as pessoas usam o cremasse, bebem bastante na época do fim de ano e também depois do casamento, nas instituições. Povos que compartilham as suas artes na cozinha e que têm estudantes refugiados acolhidos pelo Programa de Política Migratória e Universidade Brasileira que executa as políticas de apoio aos imigrantes a partir da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR, ela decorre de um acordo institucional entre a Universidade Federal do Paraná e o ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E a partir desse acordo, então, é criado todo um trabalho que se exterioriza pela Cátedra, mas que internamente é realizado pelo Programa Política Migratória e Universidade Brasileira. Esse programa tem diversos projetos que atendem imigrantes e refugiados e também os inclui enquanto política universitária dentro da universidade. Hoje aqui na nossa tenda a gente tem alunos UFPR que são migrantes de várias nacionalidades e que se dispuseram a vir aqui voluntariamente fazer suas comidas, suas bebidas típicas, que têm suas origens, seus costumes, suas raízes e oferecer para o público. Para com isso a gente realmente realizar a interculturalidade, fazer essa troca dos valores, das culturas, enfim, enriquecer para todos os lados. Pessoal, não passe demais, porque a gente chegou na República Democrática do Congo e a gente está aqui com a Gloire. Gloire, o que você reservou para a gente? Então, eu tenho um mikate, um dasi, na língua do país a gente chama de um dasi, em francês é beignet, mas temos salgado com doce. Doce feito com farinha, leite, leite em pó, leite líquido, ovos e alguns ingredientes, né? Vou pedir licença, tá? Posso provar? É como se fosse um bolinho de chuva do Congo. E aqui ao lado você tem o quê? Esse aqui temos macaiabo com banana terra frita. Banana terra frita, macaiabo e bacalhau. Mas lá é uma comida típica, não falta nas festas, na família, comida do dia a dia, mas é comida também especial. Essa é uma refeição na hora do almoço, no café da manhã, quando que ela é consumida lá no Congo, geralmente? Essa aqui, então depende do lugar, depende do lugar. No meu caso, eu posso comer essa aqui no qualquer momento. A gente preparou causa alimeinha, é uma batata recheada com frango, milho e maionese. É uma comida de rua lá no Peru, comum, que todo mundo come? Como é que é? É uma comida comum, ela remonta desde a época da emancipação, que a batata no Peru é abundante, então ela é consumida diariamente. Bem, mais uma vez o repórter pede a devida licença para provar mais uma iguaria. A batata, ela é bem acentuada, né? Vou até repetir. Que privilégio ser repórter num dia desse.